E aí a minha filha, mãe, tem esse tipo de visto, porque eu nem imaginava que tinha tantos tipos de vistos assim. Mãe, é que eu acho que você se encaixa nesse, não sei o quê. Aí foi quando a gente começou a pesquisar sobre isso. Mas sempre foi um sonho, desde o momento que eu fui pra lá a primeira vez. Na verdade, desde pequena, eu sou meio americanizada. Nós saímos empolgados e com, assim, muitas dúvidas, porque coisas que eu não sabia que poderia, que se encaixavam no meu tipo de visto, né? E que eu nem imaginava. Falei, caramba, então tem isso, tem aquilo. Assim, você entra na reunião com um questionário pra fazer e você sai com dois. Porque aí você fica pensando, eu tenho que fazer uma outra reunião porque eu tenho que tirar mais essas dúvidas. Quando eu pensava, vamos fazer o negócio, vamos fazer o negócio certo. Se a gente quer ir pra lá, pra dar um futuro pra nossos filhos, então a gente tem que ir certinho. Documentação suzenta. É, eu comprei a passagem, comprei parque, comprei tudo. Eu não tinha nem passaporte. Eu não sabia que era uma coisa tão difícil, assim, tirar um visto, um passaporte. Essa burocracia toda. Vocês são muito atenciosos, são receptivos. Qualquer dúvida que eu tenha, vocês respondem. É, você sempre respondia a você, né? Qualquer dúvida, a Beca estava em contato, ela falava. Tinha logo a resposta, logo o pessoal respondia. A primeira vez que nós fomos viajar, a minha filha menor tinha três anos. Aí eu tinha umas amigas que já tinham viajado pra Disney e tal. E aí eu, na minha cabeça, eu achava que aquilo ali era um sonho meio que impossível. Falei, poxa, isso é muito caro e tal. E aí eu comecei a pesquisar, elas me contando as coisas, comecei a pesquisar. Aí fui, comprei, estava até falando pra Fernanda que eu comprei a passagem, comprei parque, comprei tudo. Eu não tinha nem passaporte. Eu não sabia que era uma coisa tão difícil, assim, tirar um visto, passaporte, essa burocracia toda. Aí comprei, fomos viajar a primeira vez. Fiquei encantada. Falei, cara, eu quero morar aqui, olha a organização, não é possível isso aqui, qualidade de vida. Não em relação só aos parques, em relação a tudo. E aí eu ainda falava pra ele, poxa, a gente tem tudo pra ser um país de primeiro mundo. A gente não tem porque o que falta na gente, eu acho que é a educação. Porque lá eles respeitam as leis e é tudo muito organizado. Se você sair da linha, você é punido, entendeu? Então, assim, isso me encantou. Porque eu falava assim, caramba, era uma coisa assim, simples, aí em relação ao parque. Você entrava no estacionamento, cara, você tinha que estacionar, você completar aquela fila primeiro de carros pra depois ir pra outra. Não, você não podia chegar e estacionar aqui porque tá pertinho do trenzinho. Não, você primeiro tem que ir estacionar lá. Que o pessoal que fazia isso, eles já apertavam. Que aí tinha os caras sinalizando. Eu falava assim, caramba, olha só, tudo organizado dá certo. Porque se fosse qualquer outro, ah, não, vou estacionar aqui porque é mais perto pra mim, é mais fácil. Aí a gente via que as coisas, mesmo com alguma dificuldade, pô, vou ter que andar pra caramba pra poder pegar o trenzinho. Mas é a organização. Com a organização dá certo. Aí aquilo me encantou. E eu, cara, quando eu voltei da primeira vez, eu tava te falando, já fui sete vezes. Quando eu voltei da primeira, eu falei assim, cara, eu quero morar aqui. Falei, pô, que é qualidade de vida, é a educação pras crianças. Aí era uma coisa que foi na minha cabeça planejando. E aí vieram outras coisas, porque eu tinha que coordenar a educação dos filhos, quando, ah, dinheiro, como é que eu vou poder fazer. E eu, assim, sou muito chata em relação a essas coisas, porque eu acho de tudo certinho. Então eu não queria ir pra lá, é ilegal. E até porque a gente vê um monte de história, pô, o pessoal lá vai pro coiote, vai pra não sei onde. Eu falei, deu a milírio de passar com uma situação dessa. Tem muita gente também que às vezes, vai pra lá, aí começa a crescer, a crescer, aí chega uma hora que você tem que se livrar de tudo, vender tudo, porque você vai ser uma animora. É. É uma desilusão muito grande da pessoa, né? A pessoa, se não tiver a cabeça, acaba fazendo uma besteira. Então a gente conversando, vamos fazer o negócio, vamos fazer o negócio certo. Se a gente quer ir pra lá, pra dar um futuro melhor pros nossos filhos, então a gente tem que ir certinho. Documentação do sucesso. É. Aí eu falei assim, poxa, como que eu vou fazer isso? Aí conversando com ela já, as minhas filhas, não mãe, vamos pesquisar e tal. E aí foi quando eu encontrei no Instagram, ali é um grupo, né? Aí eu falei assim, poxa, eu tenho que entrar em contato pra saber mais, como que eu faço. E aí a minha filha, mãe, tem esses tipos de vistos, porque eu nem imaginava, tinha tantos tipos de vistos assim. Mãe, é que eu acho que você se encaixa nesse, não sei o quê. Aí foi quando a gente começou a pesquisar sobre isso. Mas sempre foi um sonho, desde o momento que eu fui pra lá a primeira vez. Na verdade, desde pequena, eu sou meio americanizada. Eu gostava de tudo, até quando eu ia no Rio Centro, na feira, aquela feira que tem no Rio Centro, esqueci. Que tem todo ano, nos países. Então eu ficava encantada pelos Estados Unidos. Eu sempre quis ir pra lá. Aí, graças a Deus, consegui na primeira vez. E aí, vamos ver, né? O que que vai dar? Tem na foto da capa do celular. Ah, é. Não, né, gente? A capa do celular é o castelo do Disney. E o Mickey. Eu vou estar ajudando também. Prazer o que convenci ele, entendeu? Ele foi, marcou na minha. Porque, assim, eu falei, pô, vamos, vamos. Aí, não, mas a gente tem que estudar, vamos ver como é que faz e tal. É, que a gente pensa tudo financeiramente. É, planejamento. Tem que ter planejamento. Prazer também, você ir e passar perrengue, né? E você ir pro lugar ilegal, você fica meio... Vai com os pés no chão. Você vai, em qualquer momento, você fala, pô, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, é mais complicado. Sei, a gente começou a planejar e aí fui colocando no papel o que eu precisava. Enquanto isso, a gente, de dois, dois anos, a gente viajava pra lá pra poder... É, a gente ia, ah, vamos lá tirar uma casquinha, sentir um gostinho. É. Tipo assim, será que alguém vai esquecer a gente lá? Aí a gente fica se escondida aqui, ninguém vê. Não, mas aí, não, a gente tem que voltar. Aí a gente sempre ficava, vamos planejar, o que é que falta? O que tem isso, tem aquilo? E aí, quando eu descobri todos os documentos, tudo que eu precisava, eu comecei a correr atrás. E assim, ó, aí eu parei pra pensar, bem, vamos botar o nosso planejamento, mas eu não posso também parar a minha vida, né? E aquilo ali foi em paralelo. Vou vivendo até chegar o momento. Aí surgiu, quando eu conversei com o Leonardo, surgiu a ideia, né? Ó, vamos fazer esse tipo de visto e tal. Aí também surgiu um outro problema, porque eu queria dar entrada no visto antes da minha filha mais velha completar 21 anos, porque senão ela também não teria o direito. É, que eu queria ser parada. E aí eu tive que correr contra o tempo, com aquela documentação toda. Falei, não, eu tenho que dar entrada antes, eu tenho que fazer isso e aquilo pra poder organizar tudo certinho. Mas eu não tenho como basear, assim, um tempo. A Bruna, ela pesquisou bastante junto comigo. E aí a gente achou no Instagram e a gente começou a ver os comentários, via o que que era. Vimos também outros interesses também, né? É, aí a gente começou a analisar o trabalho. E aí vai vendo, vai vendo comentários das pessoas, né? É, começou a analisar o trabalho de vocês. Aí eu falei assim, poxa, vamos marcar uma... Uma reunião, né? Uma entrevista, uma reunião, pra poder saber mais, né? Porque às vezes é muito ruim. Assim, eu, por exemplo, eu gosto de ficar cara a cara, falar. Às vezes você conversar pelo WhatsApp. Não é a mesma coisa de você estar olhando a pessoa no olho e vendo o que que ela vai me falar, né? Ainda mais que eu sou antivogada, quero ver se ela vai me convencer do produto que ela vende, entendeu? Aí foi quando eu marguei a reunião com o Leonardo. Sim, nós saímos empolgados e com, assim, muitas dúvidas, porque coisas que eu não sabia que poderia, que se encaixavam no meu tipo de visto, né? E que eu nem imaginava. Falei, caramba, então tem isso, tem aquilo. Assim, você entra na reunião com um questionário pra fazer e você sai com dois. Porque aí você fica pensando, eu tenho que fazer uma outra reunião porque eu tenho que tirar mais essas dúvidas. Mas foi bom. É, foi proveitoso pra gente, graças a Deus, conseguir chegar aqui. Mas aí eu, a gente ficou apreensivo porque eu queria resolver essas coisas e ficava com medo em relação à idade dela. Eu falei, caramba, eu dei entrada antes, mas aí vocês me garantiram. Eu falei, não, deu entrada antes dela completar 21 anos, ela tem direito. Essa era a minha maior preocupação. E aí, quando surgiu a RFE, que era dos documentos necessários, eu fui correr atrás dos documentos pendentes pra solucionar logo o problema. Mas a **** e SP嗎? Então, eu não percebi assim que acabei de falar que estavam sentindo artista. Não, foi muito é muito boa. são receptivos, qualquer dúvida que eu tenha vocês respondem qualquer dúvida, a Bianca estava em contato, ela falava tinha logo a resposta, logo o pessoal respondia porque assim, eu até falava pra eles, nossa eu acho que eu tenho o whatsapp de todos vocês porque cada um me mandava oi, eu sou a fulana de todos aí eu adicionava nossa, é assim é um trabalho muito bom comentei até com ela porque é um trabalho é assim, cada um, eu sei que cada um tem a sua função, mas vocês são muito prestativos atenciosos com todos, qualquer problema que eu tenha que eu tive em relação a questionamentos com o processo, vocês me responderam, então de parabéns o que eu pretendo é dar continuidade o que eu faço aqui eu trabalho com empresas nacionais e internacionais no ramo de café e eu pretendo me atualizar em relação ao inglês, às leis americanas e abrir uma empresa pra captar clientes no ramo de importação e exportação no setor cafeiro análise de contratos é o que eu faço hoje em dia eu vou ajudá-la eu também trabalho na área administrativa eu vou ajudar ela administrativamente e se der pra fazer uma outra coisa poder ajudar a gente até desenvolver e subir com a empresa eu pretendo o que a gente passa desde pequena pra elas que eu acho que é o futuro a gente pensa muito no futuro delas na qualidade de vida e eu acho que elas querem o mais importante elas querem mudar de vida querem ter uma vida nova eu acho que isso é o mais importante e vamos no parco junto preparar o futuro pra elas porque a gente infelizmente a gente adora o nosso país mas infelizmente nosso país ele nós temos lugares lindos não só no Rio de Janeiro no Brasil todo mas a gente vê às vezes deixa de ir por lugar por causa da violência não quer dizer que a gente mora na Zona Norte mas mesmo pra gente mora na Zona Sul a gente às vezes deixa de sair de casa às vezes ela quer sair por causa dos amigos aí a gente até prefere não vem aqui pra casa faz a festa aqui em casa que vocês já estão em casa às vezes os coleguinhas moram mais distantes dormem aqui em casa dormem aqui tá tudo bem no dia seguinte vocês vão embora então a gente fica preocupado com essa violência que está no nosso país então a gente amadureceu isso também tudo bem não vou dizer que lá também não tem violência mas em relação ao nosso país aqui é bem lá lá está bem mais tranquilo você acaba citando é lindo de fazer as coisas por causa da violência então isso também pesou muito esse fator quero ter quero proporcionar a elas qualidades de vida e uma vida mais saudável em relação a isso a gente também a gente não está indo para lá não é financeiramente entendeu a gente está pensando mais em qualidade de vida para elas para eles dar em continuidade lá e ficar tranquilo entendeu não adianta você ir para lá pensar vou ficar milionário lá não a gente vai trabalhar vai trabalhar o justo e poder caminhar juntos para poder crescer juntos lá não estamos pensando em ir para lá financeiramente abaixo para qualidade de vida mesmo nosso pensamento é esse planejamento planejamento procure informações direitinho não é fazer as coisas assim da noite para o dia tem que pensar tem que planejar e vai tem que fazer pesquisar de jeitinho ver qual é o visto que encaixa na pessoa na família ou então no no indivíduo que vai pensar então procura uma empresa que seja que tenha raízes profundas entendeu foi o nosso caso a gente procurou outras empresas mas acabou fechando com vocês e graças a Deus deu tudo certo até hoje a gente agradece a vocês também não é para puxar sardinha de vocês tem várias empresas mas você tem que ver qual é a empresa que vai te dar o suporte direitinho então a gente ficou muito satisfeito que vocês deram o suporte para a gente vocês ajudaram a gente vocês qualquer dúvida com a minha esposa minha filha eu ficava mais assim mais ligado eu deixava mais para elas qualquer coisinha eu via falando vou ligar para a minha grupo aí ligava na mesma hora ela até falou tem vários contatos de vocês no celular dela que às vezes ela nem sabia de que esse telefone aí você via ela ia ler o grupo aí botava ficava entendeu então a pessoa quando for pensar faça o planejamento e também não tenta também fazer um planejamento que seja que você às vezes tem empresa que às vezes vai te dar ah você vai daqui a quatro meses seis meses você vai conseguir fazer as coisas mas às vezes você a pessoa pensa assim e chega não consegue então tem que o seu planejamento ao longo prazo você tem que ir pensando para poder fazer as coisas tudo certinho foi maravilhosa né então eu até comentei com o Guto da outra vez assim quando o visto o meu processo foi aprovado se eu não me engano foi no dia do amigo eu acho que foi no dia do amigo e eu recebi a ligação do Guto me informando né e depois o Leonardo me ligou também mandou mensagem aí o que aconteceu nesse a minha filha tinha feito 15 anos no mês anterior em julho não foi no dia do amigo não foi numa semana depois dos 15 anos dela e aí quando a gente formou ah vamos fazer a festa de 15 anos na verdade a gente não tinha contado ninguém sabia de nada mas na nossa cabeça era tipo assim uma festa para se despedir dos amigos então vamos fazer a festa de 15 anos para ela para se despedir dos amigos mas sem imaginar aí na semana seguinte era o aniversário de uma coleguinha dela foi no dia do aniversário da coleguinha que saiu a minha aprovação nossa a gente ficou encantado vamos sair para comemorar do aniversário dos outros vamos sair para comemorar e tal nós ficamos muito felizes mas aí assim a gente não imagina que tem mais outras etapas né não mas agora tem que esperar isso tem que esperar mais alguma coisa mas assim na sua cabeça na minha cabeça já estava assim bem eu já estou aprovada então eu vou agora o que vier né já estou no caminho certo mas aí hoje foi uma felicidade naquele dia foi plantou a semente então a gente foi só regando a semente para deixar ela crescer para a gente poder enraizar as nossas raízes para poder a gente fortalecer e assim crescer né e hoje estava no caminho certo não teve verdade não teve nenhum percalço né gente é gratificante para a gente então assim é uma oportunidade eu sei que nem todo mundo tem isso então a gente se sente muito privilegiada e eles correram atrás dos sonhos deles e consequentemente é o nosso também a gente vê oportunidades qualidade de vida tudo isso a gente pensa também e o processo foi extenso mas ao mesmo tempo a gente tinha outras coisas e a nossa vida estava ali então acho que tudo tem seu tempo veio no momento certo a Brenda está terminando o terceiro ano do ensino médio então momento ideal sabe por mais que eu queria aquele sonho do high school né mas tudo bem mas assim foi tudo ótimo até o mesmo results o também o o o o o o que o Tchau, tchau.